Fala aí rapaziada, como vocês bem? Espero que sim! Fome Gerardo de Omas trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E dessa vez Resident Evil 4, o que pode ser o início de um Resident Evil 4 Remake, inclusive E o que pode ser o início de um Remake de uma série antiga que eu já fiz Que é Resident Evil 4 Só Pistolas E bom, vai ter a mesma temática da série antiga, porém com um diferencial Que seria basicamente, como aqui a gente pode fabricar munições Nós vamos quebrar os barris no tiro Se bem que a gente pode chutá-los hoje em dia Porém, cara, esse primeiro episódio aqui eu vou fazer dando tiro E caso vocês comentem aí que tá liberado chutar, aí eu vou quebrar os barris chutando mesmo Mas bom, vamos lá, só deixa eu colocar um cronômetro pra fazer um tamanho legal de vídeo Beleza, então, vamos iniciar aqui Vou fazer no modo intenso, tá? História principal, novo jogo, intenso Eu dei uma jogadinha aqui e eu já morri Foi basicamente isso Eu morri e falei, vamos lá Eu vou mostrar as cutscenes porque... Ou não Nunca joguei, tá? Eu nunca joguei Eu não sei se eu sou consciente do que escolha O treinamento As missões árduas quase me mataram Mas pelo menos me distraíram do resto Se desse pra esquecer aquela noite A dor Por um segundo que fosse Dessa vez Pode ser diferente Tem que ser Então me diz, Yacht Por que você veio para esse fim de mundo? Praticamente onde Judas perdeu as gotas Digamos que estou procurando alguém Esse alguém deve ser bem importante, né? Foi o próprio chefe que mandou Diz na lata, ajuda ele Vocês não vieram até aqui para assar marshmallows, né? Pobai B vieram Você tem um senso de humor esquisito Vou te contar um segredinho Só que entre nós Muita gente está sumindo nessa área Ih, já está acontecendo faz um tempo Bom, então Deve ser outro dia normal para vocês, né? Há uns dias viemos atrás uns alpinistas perdidos Eu sei que vocês vão me ajudar Acho que é aqui Eu estou apertado Já volto Te prego Te has bebido del bar entero? Por que fuma? Eu estou apertado É estétrico. Ei! Ai alguém aí? Ele devia estar bem apertado. Será que ele caiu? Será que você poderia dar uma olhadinha? Eu vou ficar aqui no carro. Eu não quero acabar levando nenhuma volta. Mas que bela ajuda. E aí então? Bom rapaziada, já teve um vídeo aqui de Resident Evil 4 Remake no canal. Porém eu não joguei mais do que aquilo. Na verdade no canal mesmo eu levei até o Del Lago. Depois de lá eu não joguei. Então basicamente vai ser tudo a primeira vez jogando mesmo. E isso que vai ser interessante. A gente vai começar o jogo num desafiozão. Esse primeiro início aqui. O primeiro início foi sinistro né. Essa primeira parte aqui eu vou passar meio que correndo. Porque basicamente eu já fiz tudo. Eu pedi até por lascatecines né. Mas enfim. Alguém em casa? Porque até o final do ano provavelmente eu vou colocar uma 40 a 70 no PC. E meu amigo aí que vai começar a brincadeira. Aí eu vou trazer Resident Evil 4 em 4K. Tudo bonitão no Ultra. Aí sim vai ficar bonito o bagulho. Foi mal chegar entrando assim. Eu busco a um policial. Vino aqui? Agora sim. Lá. Forra. 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 Como queim? E era só pra neutralizar o cara, mano. Cara, eu tô segurando muito essas torcidinhas. Sendo que é só uma torcidinha, mas do nada dá uma vontade sinistra. Mas vamos lá. Ô, caceta. Cara, que jogo bom, velho. Mudou bastante, né, do que era originalmente. Aí. Contesta, necessito apoio. Na escuta. Direções. Qual é a situação? Que porra tá acontecendo? Tá. E agora que dificulta um pouco. Esse primeiro inimigo aqui é muito difícil. Que ele é meio que imorrível. Já comecei errando bala também. Ah, velho. Tem que agarrar, né? É um filho da... Eu não posso usar faca pra fugir. Por isso que é complicado. Nossa. Vai ser embalo assim, mano? Não tava no script, não. Eu vou morrer já? Nossa. Tá, voltou aqui embaixo, pelo menos. O que foi isso? A primeira vez eu consegui, pelo menos, matar ele. Ó, pei. Pei, pei, pei. Cai, filho. Nossa, na cabeça dá muito mais dano, então. Então o tiro na cabeça realmente dá muito mais dano, rapaziada. Vamos passar aqui na manha. Beleza. Abrir isso aqui e pegar a Erevita. Top. Agora vambora. Ninho. Aqui é o Condorum. Hangang, aqui? Qual a situação? A filha do presidente, da BB Águia. Ela deve estar no vilarejo. As informações estavam certas. Ótimo. Tem que localizar um lago próximo. Ela pode estar lá. Entendi. Eu vou ver o que eu desculpo. Não demora. Algo aconteceu com o povo daqui. A minha escolta. Ia ser mais legal se eles deixassem a gente lá em cima, né? Com os caras. E aí depois o cara percebe que era só ele pular a janela, tá ligado? Ia ser mais interessante. Vamos lá. Vá para o lago. Nem perdi vida dessa vez. Beleza, então. Vamos para o lago. Eu não sei se vale a pena atirar nesses bichos. Agora que tem os... Vale a pena, sim. Agora que tem os troféus, né? Beleza. Cara, o Leon demora muito para aprontar a arma de novo. Muita demora. Beleza. Eu sempre atiro naquele ali e nunca vi nada útil, mano. E aquele de cima ali sempre vem nada. Aqui vem uma pólvora. Top demais. Munições de pistola. Beleza. Pecetas. Vamos, Nelson. Aqui é meio complicado. Porque eu tenho que entrar dentro dessa cabana para pegar dois itens. Tá foda. O Leon trespassou bem a minha reação aqui. Porque a gente tem que pegar dois itens aqui dentro. Sai da minha frente, mano. Easy. Pegou esses dois, tá bom. Só seguir para a vila. Já deu o checkpoint. Beleza. Isso aqui eu não vou olhar, não. Pega a ervinha. Pega a ervinha. Toma. Rapaz. Senhora resistente, hein. Droppou munição, beleza. Vai dropar os caras. Nossa, tem um tiozão perdido aqui. Eu entro aqui. Ele vai vir de qualquer forma, né. Então vale a pena. Vamos ver o que a gente arruma aqui, né. Tá bom, hein, mano. Legal que o Leon está aqui, maior paz, né. Tá, vamos pegar aqui. E o sprayzão. Será que o tiro atravessa? Podia atravessar, né. Meu Deus. O cara já está querendo adentrar aqui na moradia. W8C70. Só que tudo a gente vai vender, tá. Porque a gente não vai poder usar, não. Se bem que pegar cartucho não vai ajudar, mano. Porque aqui é diferente, né. Sai na minha frente, mano. Vai daria a munição aqui? Não tem a munição. Toma. Caraca. Esse bagulho de ter que dar dois tiros na cabeça é muito sacanagem. Tá, vamos lá pra baixo. Nossa, maluco muito louco. Beleza. Tá, não tem ninguém. Top. Bate. O chute a gente pode dar, tá, rapaziada. Nossa, mas machuca vocês, hein. Vamos ver se eu pego a erva verde lá. Verde não. A amarela. Antes de... Matei dois na frente, a mina já atacou o machado. Ouça essa daqui mesmo. Ah, velho. Que sacanagem. Ih, aqui é o momento que o cara vai vir pra cima, né. Vou ter que apertar quadrado loucamente. Toma. Tá não, mano. É real. Ah, velho. Não tem mais a erva amarela. Nossa. Tchau, senhora. Nossa, botei fogo em todo mundo. Ali, ó. Não, não era pra ir, não. Era pra ele botar a mãozinha na cara. Era só isso. Use o spray. Caraca, você é muito bom de mira, velho. Esses caras aqui, eles me lembram muito... O que que foi isso? O sotaque deles me lembra muito Dante's Inferno. Ah, velho. Você tomou um socão na cara, mano. Um tirão, na verdade. Não sei pra onde eu vou. Deixa eu passar aqui, mano. Ah, velho. Que jogo bobaca, mano. Caraca, eu vou morrer pro tiozão, mano. Tiozão alucinado. Ai, tá fechado. Pula, pula. Meu Deus. Tudo bom, meu chefe? Ah, deixa eu passar. Nossa, eu vou morrer. Eu não posso usar a granada. Que isso? Olhinho, empurra todo mundo aí. Top. Top demais. Eu tenho vida? Tenho vida. Acho que dá pra eu levar um agarrão, mano. Acho que um agarrão dá pra levar. Aí não, né? Aí não, né? Corre, Leon. Corre, Leon. Meu Deus. Sobe na escada. Meu Deus. Espera ele subir. Toma, seu trouxa. Tinha um bagulho de atirar no sino, não tinha? Mas ali não tem sino. Meu Deus. Nossa, o cara aqui. Derruba, derruba, derruba. Ah, velho. Eu morri por aleatório, mano. Essa faca aí vai ficar no inventário pra sempre. Oh, meu Deus. Se eu catar uns... Se eu catar uns... Uns... Qual o nome do bagulho, mano? Recursos. Se eu vim aqui catar uns recursos primeiro. Ó, aqui já tem 10 munitions. Ah, só quebrou a janela, moça. Mano. Que jogo... Que jogo difícil. Que jogo difícil. Toma. Vou entrar aqui de novo, não. Só foi prejudicial. Ai, aqui tem a família. Eu esqueci. Não, volta. Volto aqui porque ali tem a família. Esqueci que agora não é só uma casa desabitada. Sem ninguém, sem nada, entendeu? Agora tem uma família em todo lugar. Tá, já percebi que quebrar o... Janela vai chamar a atenção deles. Um tiro não, mas quebrar a janela vai. Entra aqui. Tirambaço. Beleza. Agora eu vou subir naquela casa ali. Ou não, né? Ah, velho. Senhora tanque, mano. Subir aqui a arvidão. Mas você acha que aqui só vai ter a granada, né? Puxa vida. Eles foram pela porta, meu. Meu Deus. Meu Deus. Tá. Parece que esse não é similar, que sou eu, entendeu? Eu acho que foi isso. Não começou a música de ação ainda? Ah, velho. Eu nem vi você, mano. Que mentira. Ah, velho. Caramba, por que que o Leon tá tão molenga agora? Ah, quer mais sem all. Que não sei o quê. Não quero realismo, porra. Isso aqui é Resident Evil 4. Só queria um jogo foda. Um gráfico foda, tá ligado? Mostra a cara. Pode não. Ah, velho. Que cara, filho da mãe, mano. Ele sempre vem assim. Toma. Ah, mano, mas não tem nem efeito mais de... Igual tinha antigamente. O chutão levava todo mundo pra trás e tal. Agora é só um chute. Sem graça. Mas já chegou o cara, velho. Toma. Que isso? Uma vaga do perigo no fogo. Que isso, mano? Vaca puta com a vida. Toma. Sem me bater com a pá, porra. Meu Deus, mano. Não tô enxergando nada. É muito ódio. É muito ódio num lugar só. Vai tomar um chutão. Tudo bom, meu irmão? Ah, não vou entrar em casa não, que... Entrar em casa nesse jogo é só apetição. O que eu faço pra fugir, mano? Na moral, Leon, para de sambar. O galhão botou um ovo na minha frente. Sem munição já. Toma. Cadu que foi uma erva. Queria mesmo ir numa munição, né? Mas tudo bem. Eu tenho um tiro. Que mentira, mano. Que mentira, mano. Cara, ninguém vai morrer, não. Ai, dropou munição. Eu já tava apertando... Restart. Meu Deus. Ah, Leon. Ah, isso aqui podia ser NRG, né? Dropou uma munição. Um pente. Com cem bala. Me larga, me larga, me larga. Será que... Não, tiro no pé não é tão efetivo igual era antes. Dropou munição. Dropou dinheiro, mano. Que nome esses caras tem de dropar dinheiro, mano? Ai, tocou. Nossa. Matei um total de três pessoas. Só. Três pessoas. Caraca, bicho. Bogo difícil. Temos que servir. Vamos a ser todopoderoso. Temos que servir. Oh, yeah. Resident Evil 4. Top. Vamos lá, então. Linho, você não precisa ficar com a mão na orelha. E cuidado. Desligo. Opa, munição. Granada de mão que eu vou fazer com uma granada, velho. Enfiar no... Só se for, né? Tá, eu vou fazer o chequezão de sempre aqui na vila. E já voltamos. Então, mano. Vou fazer mais ou menos uma hora de vídeo. Que aí se tiver só um, já fica... Redondinho. Como é que eu vou matar esse bicho aqui com uma pistola só? Daí. Moinho bem grande. Eu vou salvar, porque sei lá. Salvar... Salvar aqui mesmo. Aqui era onde estava a nossa série, mas enfim. Tudo bem. Dá nada, não. Pô, deu nem pra fazer no Stealth, hein. Olha aí, um mira. Fala aí de novo. Cagueta, pô. Oi, senhora. Abaixa essa bola. É só porque tu tá de garfo que você vai ficar aí se achando, não. Cara, eu vi um bagulho azul, mano. Por quê? Eu sei que tem um aqui dentro, mas... Não é possível, velho. Eu tinha visto aqui fora. Tipo, agora... Acho que tá aqui. Mas que merda. Ah, é. Ô, Leon, nem pra você dar a cal também. Tipo, ó... Vamos esperar fazer assim, assado. Um bagulho azul aqui, mano. Agora... Aqui, que li, ó. Cara, o Leon treme muito, velho. Meu Deus. Oi, vaca. Tudo bom? Tá sendo muito sofrimento atirar nos barris. Sofrimento, mas é nostálgico. Eu não me lembro de que estão todos esses medalhões, tá? Tô achando uma cagada mesmo. Já tem gente reclamando ali dentro. Esses caras não param de reclamar, velho. Ai, ali atrás vai ter um... Uma parada. Isso mesmo que é uma granada incendiária, né? Ah, é uma granada de mão. Essas granadas de mão, se não me engano, é três pau, velho. Então vale muito a pena pegar. Aqui atrás vai ter uma erva totalmente necessária. Ai, velho. Apanish aqui. Ah, mano. Vindo munição, já tá... Já me sinto bem melhor. Só que eu não vou nem tirar o cordão. Só vou passar. Hum... Falando assim... Foi bom ver essas bombinhas aí. Que eu lembrei do... David Wiffen. Que ia trazer um vídeo aqui. Eu gravei... Eu baixei o jogo no PC. Só que eu não fiz o vídeo. Tá ligado? Eu deixei ele ali e falei... Ah, depois eu faço. Acabou que eu desinstalei. Tá ligado? Mas ainda pretendo trazer ele. Ele ainda vai aparecer aqui. O que é isso, mano? Você pode correr. Mas não te pode esconder. Recurso P. Isso aqui a gente vai fazer munições. Por isso que eu não tava... Que eu não tava... Por isso que eu não vou quebrar o barril no chute. É meio que, né... Ladroagem. Pô, mas isso aqui quebrar no chute ia ser tão gostoso. O hitbox podia falar... Nossa, mas foi tão no meiozinho que eu vou deixar. Aqui eu vou chutar. Acho que se eu der um tirambaço aqui... Todo mundo vai saber que eu tô aqui, né? Meu Deus. Que merda. E lá vem ele. Qual o nome desse bicho aqui mesmo? Ou ele não tem nome ainda? Trouxa. O cara só pula igual um... Sei lá. Será que ele fica bolado? Que eu tô fazendo de trouxa. Vou ter que esperar ele descer, mano. É muito burro, velho. Eu espero que ele morra agora. Acho que ele não morreu. Acho que ele só caiu. Ai, era pra... Nossa. Tá. Agora é o momento. Me segue aí, rapaziada. Me ensigam. Ah, já teve um... Ah, velho. Aí não. Ai, ele vem correndo muito alucinado. Dá medo. Vai dar pra dar o chute, não? É um corno. É, velho. Tem que vir uma faca... Uma munição. Desculpita. É por isso que eu não gosto de pegar as coisas. Leon. Mano, tá na hora de morrer, não. Tá na hora de morrer, já, não. Eu apertei. Eu apertei pra baixar. Ah, tá procurando isso aqui. Então, mesmo se a gente tiver... Não tiver isso daqui, vai vir munição. Mesmo que eu precise muito mais do... Da munição de pistola. Quatro. Vamos combinar, né? Bônus. Maior do que estava a Ashley. Podia ter pego nele. Ai, não. Mata, mata. Mata. Esse bicho tanca muito mais que aquele ali. Ele mira em mim. Esse cara é tipo um Dark Souls ambulante. Tá, vamos fazer o seguinte. Tá, vamos chegar aqui rapidão mesmo. Pegar os itens. Ó, ali um. Ah, quebrou. Beleza. Bora, tiozão. Ah, eu acho que foi ela que morreu pra explosão. Ou não. Vamos levar eles de uma vez. Aqui você não me agarra, não. O bagulho vai ficar doido pro seu lado. Pode vir, mano. Acho que ele ficou bolado. Só acho. Ali veio munição. Ah, ele quebrou o bagulho aqui pra mim. Muito gentil você. Bota a cara aí. Ah, agora que eu tô aqui embaixo, você libera o chute. Seu corno. Beleza. Não leva pro coração, não. Ah, velho. Morreu. O cara só libera um veludo azul. O cara subiu até aqui em cima. Tem gente atrás de mim. Ah, velho. Podia liberar o chute, né? Ah. Ah, velho. Que legal. Ô, senhora. Quer liberar o chute, não? Aí. Fui. Não tem munição pra isso, não. Não tem munição pra essa porra, não, rapaz. Ah, morreu. Cinco. Top. Agora é só fazer o... A barredura aqui na... Isso aqui é uma cidade? É o que que é essa porra aqui? Essa semivila. Grenagem de madeira. Faca de cozinha. Porra nenhuma. Assim, tecnicamente... Cara, eu acho que eu vou começar a dar chute nos bairros. Porque... É muita pouca bala que vem, mano. Eu tô com sete. Sete. Entendeu? Então, realmente, mano. Eu vou começar a dar chute nos bairros. Porque lá pra vila... Pra vila... Tipo... Vila, não. Na ilha... O bagulho... O caldo vai engrossar demais, mano. Então, realmente. Vamos dar chute nos bairros. Porque... Se não, não rola. Se não, não vai rolar. Olha, se eu não pulo aqui, não... Puxa vida. Serve nem pra isso, mano. Vamos lá, pé mesmo. Tá, então daqui pra frente a gente vai prosseguir dando chute, tá, rapaziada? Já mudou no primeiro episódio mesmo. No final do primeiro episódio, mas mudou. Deixa eu esquecer que a gente não... Pode continuar correndo. Não é igual o Dark Souls. Acho que aqui atrás só vai ter um... Um barril. Aí já veio munição. Olha só. Porque se não, vai faltar, rapaziada. A menos que vocês comentem que vai vir muita munição lá na frente. Aí eu paro de chutar. Então, assim, vai depender de vocês esse bagulho do chute. Se, tipo, vai vir muita munição lá na frente, se eu não preciso chutar. Tá ligado? Mano, como é que eu vou passar daquela parte stealth lá? Que tem que... Que a gente tá sem item. Vamos ter que sair correndo, mano. Chamar os caras de pouco a pouco. É um jogo que vem muito mais dinheiro do que munição. Realmente. Vale muito mais a pena chutar. Vai ter uma tiazinha eufórica. Era só a gente dar um tirambaço nela, mas... Enfim. Meu Deus, velho. Se isso pega na gente, a gente morre. E é real. Aproveitar que a gente já tem isso daqui. Top. Eu vou... Vou tentar me curar só quando eu tiver vermelhinho, tá? Que aí é... Não é muito risco de eu me arrepender depois. Beleza, autosave. Aqui provavelmente eu vou morrer umas 72 vezes. Meu Deus. Leon levantou do nada. É munição de espingarda, mano. O que que eu vou usar isso? É igual essas granadas de... Opa. É igual essas granadas de mão no uso. Ô, mano. Como é que faz isso, hein? Poxa. Tudo bom, chefe? Vai tomar no seu rabo. Cara, o Leon tem um delay pra fazer tudo, né? Ele tem um delay pra mirar de novo. Tá. Matou literalmente todo mundo que tava aqui embaixo. Os caras tão com uma explosão, velho. Cai lá embaixo, mano. Tá matando todo mundo. Tá matando todo mundo. Esse aqui morreu. Meu Deus. Top. Pega aqui. Pega aqui. Ah, dinheiro? O que que eu faço com o dinheiro? Eu podia só ir ali na frente e resgatar o Luis e é isso, tá ligado? Fechou essa parte aqui. Mas tem umas munichõezinhas. Opa. Opa, moça. Tudo bem? Você está bem? Tem uns munichõezinhas ali. Eu achei esse... Esse bagulho que eu esqueci o nome. Ó, bem aqui no meio. Tá. Cadência de tiro vai adiantar da upgrade nesse jogo. Ai, ai, ai. Meu Deus, o cara tá colado dentro, velho. O que que será que o Leon faz? Tirando o pé dá muito mais dano. Foi isso mesmo que eu enxerguei? Que vocês enxergaram comigo? Se não, não tinha um bônus aqui também. Não tinha? Que eu não vi. Acho que tinha sim, mano. Eu não tô ficando maluco. Eu acho que eu não tô ficando não. Acho que eu já sou. Ai, ai, ai. Esqueci o que tem aqui. Bagulho. Agora só sobrou lá da porta. Muito alucinado. Essa porta aqui a gente só pega a chave depois. Deixa o cara tacando o bagulho. Ele tá feliz assim. Mano, tem como se tacar a dinamite aqui pra ela quicar em você? Tem. Burrão, mané. Só tá vindo dinheiro, mano. Por isso que eu vou chutar essa porra. É aqui. É aqui. Não é aqui que você vai encontrar quem você quer, mas é aqui sim. A faca ia ajudar muito no parry. Pra gente não tomar dano. Até porque é bem simples você usar a faca nesse jogo. Top. Mais munição disso, velho. Aqui vai ter só uma foto. Se não me engano, só isso. É uma batida, meu. É uma bateria, meu. Não tá vindo mais munição, velho. Leon, o cara tava com um machado, velho. Como é que você consegue tirar na mão? Não faz o menor sentido pra mim. Não faz o menor sentido. Se não me engano, aqui vai ter um item também. Tinha um item bem por aqui. Quando a gente volta de noite. Isso dói, sabia? Parecia que você queria muito conversar. Que atencioso, senhor. Mas, me diga. Tem um cigarrinho? Cigarrinho. Isso vai te matar, sabia? Bom, então, que tal me soltar? Roder, esse cara não. Quem é você? Tá, pode parar aí. O moleque só desmaiou, velho. Essa cutscene faz bem mais sentido do que a original. Na original a gente tá no... Vamos só o seguinte. Vou salvar ainda não. Vamos ver como é que eu vou passar dessa parte aqui do stealth. Porque no original a gente aparece lá no laboratório que a gente tira a plaga. Mas vamos lá. Que porra é essa? Aí, para. Oi, e aí aqui? Você tem nome? Leon. Tipo quieto, né? Eu sou o Luiz Cera. E parece que a gente escolheu um péssimo lugar para as férias, né? Oh! Pode parar. Você mexe, eu mexo. Eu já tô bem, senhor. Entendo como você pensa. Aposto que já viveu situações assim, né? Eu acho... Que veio aqui a procura de alguém. Seria então, talvez... Uma senhorita sumida? Uma moça. Fala. Já. Tá bom. Olha. Eu ouvi algo sobre transferir uma senhorita. Transferir? Pra onde? Como eu vou saber? Mas, depois... Eu vi uns homens arrastando alguém... Pra velha igreja... Mierda! Passaram tempo contigo? Não me... Passaram tempo! Passaram tempo. Ainda não acabamos Até mais amigo Graças a Deus Mano, levaram essa bosta desse rádio Beleza então Vamos nos confessar Tá, aqui é o seguinte É isso aí né Vai ter que ser assim Vai não Vai não que eu sou bem mais foda Corre Leon Não, 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 não Não faça isso Será que eu vou conseguir? Ah não velho Não, 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 não Não, não, não Puta que barulho Eu não vou Estou aqui mesmo E aí mano E aí meu chefe Oh yeah Rapidinho dessa vez Vamos lembrar que tem um bagulho lá né Por que que os caras colocam armadilha no local que já tá com três guardas Pronto Easy Vamos embora rapaziada Vou nem parar aqui não Nem perder tempo Eu acho que vale a pena a gente fazer esse trabalho dos ratos Vamos fazer negócios então Vamos lá Vamos lá Já falou dos espinélios Não posso ver um corvo Bom, um corvo que dropa uma pólvora também é complicado Ah, eu não me seguro Olha Se não me engano tinha um tesouro por aqui Tá até no mapa inclusive Ou é aqui É algum local desses aqui mano Enfim Vamos falar com esse menor aqui Tá Isso aqui é outro desafio Zerar só com a balestra Só com os virotes e a faca Aí no caso a faca eu iria usar também né Mas enfim É, vamos ver aqui nossa Vamos vender as coisinhas Pode sim mano Vender isso daqui Vender isso daqui Os veludos A shotgun E as facas Vender a faca As granadas também que a gente não pode usar Sentinel Nine é a nossa Não, isso aqui na verdade é item de DLC né Ah, então essas daqui a gente não pode usar Não pode vender no caso A vetifica O spray fica Ovo Ovo O recurso Pálvora Tá Vender É, a gente pode trocar algumas coisas também Pegar a Punisher Que agora a Punisher é por Essas paradas aí Que eu esqueci o nome De onde tiramos esses artefatos? Escolha intrigante No bom sentido É óbvio Tá A gente pode upar aqui Várias coisas que vai ajudar a gente Eu vou upar um pouco Eu vou upar o Firepower Acho que só um Ou dois Se a gente upar isso aqui A gente gasta menos munição Essa é a real É que troca A gente pode mais fazer nada Vamos ver esse trabalho aqui Dos ratos Porque eu não sei o que eles dão Ah, cadê o bagulho? Pedidos Tá Destruir os medalhões azuis Livre-se dos ratos Hum Recompensa Três espinélios Vale muito a pena Nossa Eu podia até pegar a Punisher É que a Punisher Vai ser bem mais Bem mais jogo Quando que salvou? Vamos ver Voltando aqui Eu só não tenho que sair daqui De novo, né? Porque senão Porra Ah, foi antes de comprar Beleza Não vou salvar aqui não Pegar isso aqui Pegar isso aqui também Matar o Corvito Vamos fazer negócios Vamos fazer negócios Só deixa eu resolver meus problemas Pronto Agora sim eu já me sinto satisfeito Vamos comprar a Punisher Fazer esse trabalho aqui Dos bagulhos Pô, caçar esses ratos Com esses malucos aqui É foda, hein? Um eu já achei E se eu trancasse eles lá dentro? Acho que não dá, né? Achei outro Caraca Esse cara é forte, hein? Filho da puta, velho Ah, eles são fraquinhos Ah, o cara tá longe Dá pra tentar matar o rato Caraca, mas o rato Ele via muito Veloz Furioso Cara, você é rápido também, né? Pensar que era dois tiros e pronto Mas eu tentei Eu confiei na minha perícia Ah, outro rato aqui, né? Pronto Pegar a Safira E a Munição E a Munição de Pestola Beleza, então Já cumprimos o trabalho Vou comprar a Punisher agora Se bem que a Punisher Era pra cortar barril, né? Então, é Cuidou de um pedido Cuidei de um pedido, né? Beleza Tá, esse aqui só vou ver pra sair dali, né? Turbinar não Ver todos aqui da Shotgun também E da nossa pistola Vamos vender Isso aqui, isso aqui Isso daqui Shotgun, faca Faca Granadas Munições Isso, ó Vamos trocar Só ver tudo aqui pra sair, né? Isso aqui é bom também, tá? Top Vamos ver o Firepower dela? É ridículo O Firepower dela é escroto demais Mas pelo que eu tô vendo Pelo que eu tô vendo Ela vai ter muito mais munição, né? Se você olhar ali O dano dela O dano dela vai ficar igual O da O da Renggan É, o dano só Porque O resto tudo Ela vai ficar um pouquinho melhor É, o dano fica igual Então dá pra gente trocar, mano Penetração em coice mínimo Mas isso aqui deve ser só no exclusivo, né? Ó, velocidade de recarga Ela é um pouco melhor em tudo Pra ser bem sincero Só o Firepower dela Que é escrotíssimo Eu não sei se eu uso ela ou não A gente vai ter muito dinheiro, tá? Essa é a real Dá pra gente dar dois upgrades aqui E ficar tudo numa nice Vamos fazer isso, ó Um pouco já faz diferença Ó, um em 40 Ela ia chegar só perto do primeiro upgrade Beleza, então Já temos aqui a nossa segunda pistola Eu vou dar uma arrumada na maleta aqui E já volto Beleza, então Fiz umas munições E organizei a maleta aqui Basicamente ficou assim Faca a gente não vai usar, tá? Então, basicamente A gente já tá no jeito, mano Deixa eu só ver a dispensa aqui Essas duas paradas aqui A gente não vai usar Porque são itens de DLC O que é totalmente paia Hum, tem uns amuletos aqui Munição para pistola Então é essa aqui Que a gente vai usar mesmo Basicamente é essa Tá Vamos salvar no... Esse aqui mesmo Capítulo 6 Nossa, eu salvei no último save do canal Enfim É isso aí Se vocês apoiarem a série Só pistolas do Resident Evil 4 Remake Remasterizando a nossa série Nós vamos continuar Eu vou jogar um pouquinho de Punisher No próximo episódio Por mais que... Sei lá Tá, eu tenho um problema, mano Falou é nóis E eu fui